E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante e relevante que seria Ivermectina para cachorros e gatos. Você conhece essas substâncias? E para que ela pode ser usada? Se você não conhece e quer saber mais, você veio para o vídeo certo. Já que ela é muito popular, inclusive você já deve ter usado seu veterinário de confiança indicado e seu animal recebeu ela e muitas vezes você nem sabe. Por isso esse vídeo é importante e você tem que conhecer a Ivermectina. Mas antes da gente entrar para o conteúdo do vídeo, é só uma orientação. Essa substância, a Ivermectina, apenas o seu veterinário de confiança está autorizado a passar tanto para cão quanto para galo e te orientar sobre as doses adequadas. Pois nós vamos ver no vídeo que apesar de ser uma ótima substância pode ser usada para inúmeras doenças, ela pode sim causar efeitos colaterais e esses efeitos são graves. Então vamos lá junto com a gente conhecer a Ivermectina, tanto para cão quanto para galo. Bom pessoal, meu nome é Marco, sou médico veterinário e fica aqui meu convite para você se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir a gente também nas redes sociais que a gente posta conteúdo muito relevante para você dar mais saúde e longevidade para o seu animal de estimação. O primeiro tópico do vídeo é o seguinte, o que é Ivermectina? Você sabe o que é essa substância? A Ivermectina é um agente antiparasitado, ou seja, ela ataca parasitas. E ela é muito conhecida e utilizada há vários anos para tratar diversos processos infecciosos. Esse medicamento que começou a ser utilizado em grandes animais como boi, cavalo e outros, em seguida se estendeu para os animais de companhia, que são cães, gatos e outros pets exóticos. E a classificação da Ivermectina seria que ele é um derivado semissintético da família dos macrocíclicos da lactona. Calma, eu vou explicar isso. Quando eu falo que é semissintético, seria uma substância produzida a partir da matéria-prima que é natural, mas só que essa matéria-prima, ela sofre alterações químicas em laboratório. Por isso que a gente fala que ela é semissintética. Você pega a matéria-prima da natureza, modifica a química dela em laboratório e pronto, virou semissintético. E quando eu falo que é macrolides, está relacionado de acordo com a estrutura química na qual a Ivermectina se encaixa. Então quando a gente teve aquelas aulas de química, a gente viu várias moléculas com várias estruturas. Quando eu falo que a Ivermectina é macrolídeos, significa que o arranjo químico da molécula Ivermectina ela tem um anel de lactona, que é esse anel aqui, na qual se liga a um ou mais desoxiglicóides. E além dessas características, a Ivermectina possui amplo espectro de atuação. E o que eu quero dizer com isso? Ela atinge um grande número de organismos na dose indicada pelo veterinário. E tem elevada eficácia. Então, por exemplo, como a eficácia dela é alta, se o veterinário passar a Ivermectina para o seu cão ou para o seu gato para matar o parasita X, a Ivermectina tende sim a matar esse parasita X com eficácia. Agora que a gente sabe um pouco mais sobre essa substância, que é extremamente utilizada e difundida, eu te pergunto, para que serve a Ivermectina? Então, a Ivermectina atua contra uma série de parasitas. Ela mata sarna de cães. Então, as sarnas que ela mata seriam a sarno sarcóptica, a sarno demodéssica, as otocariases, que são as sarnas de ouvido, e também infestações por um outro tipo de sarno, que seria a cheiletiela. Deixa eu ver se é assim que pronuncia mesmo, Lu. Que causa a doença, cheiletielose. Além de atacar sarnas, ela também mata vermes de cães e de gatos. Ou seja, ela é utilizada em vermífagos. Eu não falei que algum dia você utilizou Ivermectina no seu pet, mas é sempre bom falar que nem todo vermífago tem Ivermectina. Os vermes que a Ivermectina ataca são os vermes redondos. Então, tem aquela classificação de verme. Verme chato e verme redondo. A Ivermectina pega os redondos. E agora eu vou falar alguns vermes que essa substância combate. Seria o Ancelostoma canino, Ancelostoma brasiliense, tanto as formas adultas e as larvas. Ela mata também a Uncinária estenocéfala, tanto os adultos quanto as larvas. A Capilária, Tricuris vulps, Toxocara canis, Toxocara leonina. E também Estrongiloides. Então, todos esses que eu falei são vermes redondos, que a Ivermectina combate. E além de vermes redondos, a Ivermectina é também eficaz contra microfilara de dirofilara imites, que é o famoso verme do coração. Então, essa substância, ela ataca as larvas do verme do coração. Ou seja, ela previne a formação de formas adultas do verme do coração no seu animal. Ou seja, essa substância, a gente pode falar que ela é microfilaricida. Ela mata microfilara, sendo eficaz contra as larvas do verme do coração, prevenindo, então, as formas adultas. E apesar de matar essas larvas, ela não é eficaz contra o dirofilara imites adulto, que seria o verme do coração adulto. Você vê, então, o tanto de coisa que a Ivermectina é utilizada? E para cada objetivo de ataque dessa substância, existe uma dose e duração de tratamento diferente. Por isso, novamente, não recomendamos administrar a Ivermectina para os animais sem passar por um veterinário. Então, a dose e a duração para uma sarna demodéssica, que é uma sarna de cachorro, é diferente da dose e duração da sarna sarcóptica, que é diferente se você quer, por exemplo, matar um verme. Então, essa é a nossa recomendação. Só use a Ivermectina com recomendação de veterinário. Agora que a gente sabe um pouco dela e como ela é usada, como ela age nesses parasitas. Nos parasitas, ela promove a paralisia motora e, consequente, morte do parasita. Ou seja, ela paralisa ele. Ela atua no sistema nervoso desse parasita. Então, a substância, a gente pode dizer que ela é agonista. Então, ela liga e ativa receptor de GABA, que é um neurotransmissor inibitório. Ou seja, ela promove maior liberação de receptor inibitório. Como está ocorrendo muita liberação de receptor inibitório, isso resulta nessa paralisia que a gente falou. E a paralisia seria a do tipo flácido, que é aquela paralisia mole, não é aquela paralisia dura. Mas nem tudo são flores. A Ivermectina também causa efeitos adversos. E quais são os efeitos ruins que essa substância pode causar no organismo do seu cão e no organismo do seu gato? Então, quando a gente fala efeitos adversos, entenda como o animal em questão está apresentando sensibilidade à substância. Ou seja, ele é sensível à Ivermectina. Quando isso acontece, ele pode apresentar ataxia, que é aquela coordenação motora desequilibrada. Ele pode apresentar incoordenação motora, tremores, convulsões, hipersalivação, sonolência. Pode ter depressão e letargia, que ele fica mais triste, mais prostrado, alterações de comportamento, midríase, que é a pupila aumentar. E também vômitos, diarreias e anorexia, que seria o emagrecimento. Os efeitos adversos, que são os efeitos ruins quando o animal apresenta sensibilidade à substância, eles são raros nas doses recomendadas. Mas eles podem existir. Já que alguns animais podem apresentar intolerância à base. Mas isso vale para qualquer produto biológico. O animal pode apresentar reação diversa à vacina, à antibiótico, à anti-inflamatória, a qualquer substância. Isso é individual. O cardiorganismo reage de um jeito a cada substância. E caso aconteça erro na dose, usar a dose maior do que a dose recomendada. Ou então aconteça, por exemplo, uma intoxicação por Ivermectina. O que acontece com o animal? Então ele fica apático, fica triste, depressivo. Também ocorre atraso no relaxamento do músculo, que a gente chama isso de miotonia. Ocorre dificuldade respiratória. O coração bate mais devagar. O nome disso seria bradicardia. A pressão arterial também diminui. Ocorre tremores e, em casos graves, espasmos musculares. Que seria aquela contração que o animal não controla. O corpo dele está contraindo e ele não está controlando. E se as doses forem muito elevadas, por exemplo, 10 vezes a dose recomendada, pode ter convulsão, salivação, a pupila também aumenta de volume e ocorre até a morte. Lembrando que se o seu animal for intoxicado por Ivermectina ou usar uma dose muito maior que a recomendada, não existe antídoto para essa substância até hoje. Então, o tratamento é feito apenas de modo sintomático. Trata os sintomas, ou seja, o que o animal apresenta para o veterinário. Aí eu te pergunto, você está gostando desse conteúdo? Então, se inscreva no nosso canal do YouTube e segue a gente nas redes sociais. Não esquece. Vai ser bom para você e para o seu amigo de quatro patas. E quais são as contraindicações dessa substância? Por ela ser potencialmente tóxica, ela não deve ser utilizada em cães da raça Collie, por exemplo, Border Collie e o Halt Collie, Pastor de Shetland ou de English Sheepdog, Australian Shepard, que é aquele pastor australiano, e nos cruzamentos dessas raças. Essas raças que eu falei, a gente não indica utilizar Ivermectina. Agora eu vou falar algumas que o uso do produto deve ser cauteloso, ou seja, a gente deve tomar cuidado. Essas raças são o Galgafegão, o Saluk, o Ipet, o Greyhound, Samoeda, Pastora Alemão, principalmente o Pastora Alemão de pelo branco, que é aquele que a gente fala que é o canadense, o Seeking Windhound, o McNabb, Border Collie, Australian Cattle Dog, que é o boiadeiro australiano, e nos cruzamentos dessas raças, pois existe sim relatos, toxicidades delas, maior sensibilidade à Ivermectina. Fora essas raças que a gente falou, pode ter sim sensibilidade individual de animais que utilizam a Ivermectina. Aí pode ser qualquer raça, até o sem raça definida. Vulgarmente falando, seria alergia ao medicamento mesmo. Então nesse caso a gente contra indica. Mas a gente não tem bola de cristal para adivinhar que o animal vai ter alergia. É só utilizando a substância para descobrir. Mas deixando bem claro para o pessoal, se ela for utilizada segundo as doses recomendadas, ela apresenta ampla margem de segurança para os mamíferos. E cão, gato e alguns pets exóticos são mamíferos. E como vocês viram, essa substância ataca o sistema nervoso. Mas ela tem um alto peso molecular. Então ela é muito grande. E existe uma barreira, e o nome dela é barreira hematoencefálica, que é uma barreira entre o sangue e o sistema nervoso, que protege da entrada dessa substância. Como ela é grande, é uma molécula muito grande, essa barreira hematoencefálica protege o organismo. Por isso que nas doses recomendadas, ela não causa efeito adverso ou efeito colateral. Esses efeitos são raros. Tanto é que existe medicamento somente à base de vermicitina, e também vermífugo à base de vermicitina, que são extremamente seguros para os animais. Resumindo então, dependendo da dose administrada, você pode dar até para essas raças sensíveis que eu falei. Então vamos supor, se você pegar um vermífugo à base de vermicitina, e ler a bula dele, você vai ver que pode sim ser dado, inclusive para essas raças, que é extremamente seguro. Essa substância também, ela é contraindicada para filhote de qualquer raça, com menos de 6 semanas de vida. E em cadelas também, em período de gestação e lactação. E isso pelo motivo que já foi comprovado que as doses maiores, que as doses recomendadas, apresentaram teratogenicidade em ratos. Ou seja, má formação fetal em ratas. Então provavelmente, se sua cadela ou gata gestante receber essa substância, pode ser que tenha má formação dos fetos. Por esse motivo, nós não indicamos nem para gestante, e nem para lactante, que está dando leite para o filhote. Beleza? Então vocês viram que a ivermectina pode ser usada para um monte de doenças. Ela inclusive pode vermifugar o seu animal e proteger contra um verme muito importante, que é o verme do coração. Mas em contrapartida, pode sim causar muitos efeitos colaterais se for mal utilizado. Por esse motivo, é bom você sempre consultar um veterinário para utilizar. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um forte abraço para todo mundo e tchau!